Bora, bora Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis e presente Falou que a multida não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei que o coração sente Vá pro inferno, o seu amor Deixa de ser vinhão de ouvir Mandar meu violão, não deixa não Não deixa não Larga o meu chapéu Pra usar já, meu Deus do céu Não deixa não Não deixa não Deixa de ser vaqueiro Ouvir forró Ouvir mandão, não deixa não Não deixa não Larga o meu chapéu Pra usar já, meu Deus do céu Não deixa não Não tem amor que vale isso não Ela me fez Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis e presente Falou que a multida não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei que o coração sente Vá pro inferno, o seu amor Puxa Deixa de ser vinhão de ouvir Mandar meu violão, não deixa não Não deixa não Larga o meu chapéu Pra usar já, meu Deus do céu Não deixa não Não tem amor que vale isso não Vá bebendo, vamos beber Hoje aqui só sofre de amor E não tiver dinheiro pra agachar Vamos pra agachar Vamos embora Deus do palenão Puxa que tem mais um, ó meu parceiro Puxa meu filho Alô meu parceiro Zezinho Que ele força abraço Alô Zeca, alô Pedro Confeita Alô Lucas Alô Tom Vamos embora, vai lá Vim, desculpe, vim aqui decidir Me perdoe o traje de maluco Um ticlão me salada E vou levar atrás Na hora da novela Na senhora As trezinhas que eu não dou um direito Sua filha Cada vez que eu posso abraço Ela mais fala Que a senhora é brava Mas eu não Ela é de viradinho, vai! Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar a ousadia Que essa menina é um desenho do céu Puxa meu filho Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar a ousadia Que essa menina é um desenho do céu Que Deus me torce, eu vou fora Me desculpe, vim aqui decidir Me perdoe o traje de maluco Um ticlão me salada E vou levar atrás Na hora da novela Que a senhora gostou As trezinhas que eu não dou um direito Sua filha Sua filha Me deixou desse jeito Porque ela mais fala Que a senhora é brava Mas eu não vou aceitar Levar o dom pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar a... Alô, toca! Alô, meus parceiros Alô, Lucas! Ela é de viradinho, aquele abraço Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar a... Galera, massa que ele posta Abraço que ele é na mesa, hein? Aqui na abração Valeu pela presença Vamos tomar cachaça Vamos ver Puxa, RD Calou, Zé, calou, parceiro Valeu pelo convite, tamo junto É só enchei, derramando Passando agora a massa Amorando Vai arragar toda a manhã Aô! Puxa! E toda vez que você me iniciar Eu vou responder Com meu peito Gritando Te amo Essa é a pedida Vai! É a nossa Banda, me passa Puxa, Zé, Zé Puxa, Zé, Zé Quero ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser que nada Onde é que vou guardar todo esse amor que tenho aqui? Me fala Como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar perto assim da sua boca e não poder beijar E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sou amizade Vamos chamar no chaco E toda vez que você me iniciar Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Me fala Me fala Me fala Como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar perto assim da sua boca e não poder beijar E se um dia você me chamar E se um dia você me chamar Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo E toda vez que você me iniciar Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo Tá começando agora Vamos embora Puxa, meu parceiro Tem mais um que quer sucesso? Bota mais um pouquinho, meu filho Sucesso TV Novaes Rebretão Nova, graças contigo, meu parceiro Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Fazer voz facilita Vamos beber Por desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do par Puxa o amor da roda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja No par Eu poste uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje eu vou me embriagar Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Se quer machucar, machuca Fazer voz facilita Por desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do par Puxa o amor da roda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje eu vou me embriagar Hoje eu vou me embriagar Alô, dono do par Puxa o amor da roda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje eu vou me embriagar Alô, dono do par Alô, menino Alô, R.T. Ela ligou, ela ligou, ela ligou Dispassou, mas que ligou errado Mas senti pelo dor da sua voz Tava deprida e eu aqui, largado Brigamos por bombagem Ela assustou, passou de perdoar Se ela me jurar, calma, amor Jura a mim, que vai voltar pra mim Jura a mim, que morre de saudade Jura a mim, que ainda sou o seu bebê Jura a mim, que morre de vontade A nova e dona, a nova, sei Ela ligou, ela ligou, ela ligou Dispassou e fez que ligou errado Mas senti pelo dor da sua voz Tava reprida e eu aqui, largado Brigamos por bombagem Ela assustou, passou de perdoar Se ela me jurar, calma, amor Jura a mim, que vai voltar pra mim Jura a mim, que morre de saudade Jura a mim, que ainda sou o seu bebê Jura a mim, que morre de vontade Jura a mim, que vai voltar pra mim Jura a mim, que morre de saudade Jura a mim, que morre de saudade Jura a mim, que não sou o seu bebê Jura a mim, que morre de vontade Que morre de vontade de me ver Que morre de vontade de me ver Jura a mim, que morre de saudade Jura a mim, que vai voltar pra mim O certo é lascar Não venha a mim, que nem sei que ainda dá Não quero sem te saltar Vem voltar Se eu ligar, eu vou querer te ver Se eu te ver, eu vou querer voltar Se eu voltar, sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe aonde eu moro Sei que você tem a chave com E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe aonde eu moro Sei que você tem a chave com E vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para, vê se vai e volta Oh, meu filho É só enchendo E derramando É pra sofrer de amor até mais hora, meu filho Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar, eu vou querer te ver Se eu te ver, eu vou querer voltar Se eu voltar, sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe aonde eu moro Sei que você tem a chave com E vai querer entrar E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem Na guitarra, não vai ter E vai querer entrar E vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para, vê se vai e volta Vão beber, vô, 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 vô Vão beber, vô, vô, vô Deixa eu falar depois, vô, 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 vô Tem que tocar Como é que eu vou até que ela vai tocar sozinho Você morava no meu coração O tempo todo a chave dava em suas mãos Para entrar e sair quando eu quiser E fazer o que dar e vier Você vai se mexer no meu coração Mano, gente, ei Tu vai morar no tempo da decepção E aí, tá? Você foi A maior A pior Piquilina Você foi O da minha vida A pior Piquilina Você morava no meu coração O tempo todo a chave dava em suas mãos Para entrar e sair quando eu quiser Esmazeiro Esmazeiro O que dar e vier Correio Você foi Esmejada No meu coração O da minha vida A pior Piquilina Piquilina Você foi Você foi Você foi Você foi Da minha vida A pior Piquilina 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 Acertou a mão Acertou a mão Meu Deus E fez o teu sorriso Piquilina 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 na tua mão Piquilina Piquilina Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz que adiantou alguma coisa Vou procurar ali Beijar uns quatro, cinco Um beijo que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim não tem mexer Aí lembrou de mim Fechou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta E isso é o imperfeito Que você tanto espera Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa Que vai voltar pra mim O seu um pouco desperta E o que isso é o imperfeito Pra ser o palha da... Eu era Eu era Eu era Um cheiro Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua minha voz Me diz que o bom da vida é ser solteiro E diz que adiantou alguma coisa Vou procurar ali Vou passar cheio Beijar uns quatro, cinco Outros Um beijo que não tem por assim nada Aí lembrou Vamos beber Vou passar Vamos embora Bora Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Porque isso é o imperfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa Que vai voltar pra mim Você é um pouco esperta Porque isso é o imperfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Bússio, meu filho É uma semana do negócio Alô, chefe É só enchendo Tá chegando aí Pessoa na galera Equipe Sercalitro Uma semana do negócio É só enchendo É uma semana do negócio Vai Alô, janeiro, meu filho E aí, rapariguinho Equipe da Gocheira Ele mostra o abraço Juntos, hein? Alô, janeiro, meu parceiro Você fugiu das minhas mãos E mergulhou em outras paixões Deixou em mim a solida E mesmo assim E mesmo assim Meu coração Ainda quero ser Eu perdo Eu não sei se isso é certo Eu quero te odiar Eu sinto que te amo Eu sinto que te chamo Mas não deixo de te amar Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor Me enfeitiçou Não sei te esquecer Tentei te amar Uma madrugada Luz a batada Mas tudo que eu vejo é você Outra Um milhão de estrelas Por dentro do peito Põe de amor Não tem jeito Vamos embora, meu filho É uma semana, hein? É perto da região, meu filho É só enxergar Alô, Zé, Té Vamos beber até mais a hora, meu parceiro Vamos embora, vamos embora É uma semana, meu parceiro Vai lá de Ribeirão Aquele forte abraço, hein? Vai ter muitas vezes com a gente Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor Me enfeitiçou Não sei esquecer Na madrugada Uma madrugada Luz apagada Mas tudo que eu vejo é você Um milhão de estrelas Mas tem tudo bem Bastante amor Não tem jeito Não tem jeito Puxa, meu filho Eu não, eu não consigo entender Não sei por que tudo acabou Sem você eu sou Se você é aqui Que a vida vai A cada vez você mais longe E o tempo não passar Sem você é aqui Puxa aí Puxa aí Oh, repertório Que é Marcel Moreno Galera, repertório da região É pra sofrer, meu parceiro Nada, nada, nada se compara a ti Eu não amo Eu não amo com quem é alguém Eu não amo com quem é alguém assim Sem você eu sou Sonhador, sem nome, não sou ninguém Não sei, talvez, será que ainda pensei em mim Trista acordar e não saber que nunca vou te ver Bom, parece um século pra mim Parece um século pra mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei saudade Sem você é aqui Sem você é aqui Que a vida vai A cada vez você mais longe E o tempo não passar Sem você é aqui Puxa aí Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei saudade Sem você é aqui Porque a vida vai A cada vez você mais longe E o tempo não passar Sem você é aqui Puxa aí Puxa aí Alô, Ribeirão É Marcel Moreno É pra sofrer Alô, Lucas E Ribeirão aqui na Braça Carada, equipe massa Tamo junto, hein Puxa Essa bola Alô, vida Alô, vida Olha pra você Olha pra você daquele jeito Ninguém vai te amar Mas que eu Mas que eu Puxa aí Ele sempre chega E tá bom pra você E agora você já não quer aprender Pode ser Ele do outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu, eu não divido por três Sou eu, sou eu Sou eu quem faz amor com você na noite Sou eu quem dá a vida se preciso for Fazer viver que o teu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vai me tolar no fim Oh, paixão ferrada Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você falar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu, eu não divido por três Eu sou eu, sou eu, sou eu Sou eu quem faz amor com você na noite Sou eu quem dá a vida se preciso for Fazer viver que o teu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu quem faz amor com você na noite Sou eu quem dá a vida se preciso for Não faz ele ver que o teu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Bom dia do secado, meu parceiro Nome dele é GD Calma, Zé, o lado do secado Calma, Zé, o lado do secado Calma, Zé, o lado do município Esse bichinho, o lado do município Bora, meu parceiro Oh, Lucas Alô, Lucas Você de lá e eu de cá Vai lá no mesmo céu E distância com ela Faz isso o tempo passar Tento me dispensar Vai lá no segundo mar Metade do meu coração Só quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe em você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu vencer A falta que me passou você É nessas horas Que eu não ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Você de lá e eu de cá Olha lá no mesmo céu Olha lá no mesmo céu Que distância com ela Assim sou o tempo Tento me dispensar Olha lá no mesmo céu Olha lá no mesmo céu Olha lá no mesmo céu Alô, Marcelino Alô, Marcelino E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu vencer A falta que me passou você E nessas horas Eu não ligo pra dinheiro Eu não ligo pra dinheiro Eu não ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Vai, Marcelino É nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu vencer A falta que me passou você A falta que me passou você É nessas horas É nessas horas Que eu não ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só tô vendo o nome Glauza aí, Glauza C, C, G Tá ralando um assunto Entre você e seu namorado Já tem data marcada Pra viagem numa brava Ser seu noivado Deve tá se esquecendo De mencionar Que ainda me ama Pra mim foi uma despedida Pra você mais uma recaída E quer saber Isso vai acontecer O resto da sua vida É você E ele não tem culpa De você me amar Ele mal sabe Que esse amor não vai durar Ele é um cara bom Que é uma pessoa errada E se ama Se ele não está Agora eu vim conversa Agora eu vim conversa Aí tá certo Tá cedo e desenrolar Vamos embora Ó bebê que hoje é uma tarde É nossa Tá cedo e desenrolar Te ama É nossa A gente tá se esquecendo De mencionar Que ainda me ama E tem sentimento Que uma semana Pra mim foi uma despedida, pra você mais uma recaída E quer saber, isso vai acontecer o resto da sua vida E ele não tem culpa de você me amar Ele não sabe que esse amor não vai durar Ele é um cara bom, que uma pessoa errada E se amar, se ele não estaria deitar E ele não tem culpa de você me amar Ele não sabe que esse amor não vai durar Ele é um cara bom, que uma pessoa errada E se amar, se ele não estaria deitar E ele é um espaço Arroba no assunto E ele não tem culpa de você me amar E ele não tem culpa de você me amar